Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago uma inteligência artificial para criar vídeos gratuitos e limitados para os seus projetos. Então, se este vídeo estiver dando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, vamos então continuar o nosso vídeo. Hoje eu vou passar para vocês mais uma ferramenta de inteligência artificial para a criação de vídeo de maneira gratuita e ilimitada, aplicando a dica que eu vou passar para vocês no decorrer do vídeo. Vocês vão poder criar quantos vídeos quiserem utilizando essa dica. Mas antes de passar a ferramenta de inteligência artificial do vídeo de hoje, pessoal, eu quero pedir uma ajuda a vocês, né, que ainda não sabem a minha situação e também para quem já sabe e quiser ajudar também. E eu estou passando aí por grande dificuldade, né, pelo fato de minha cidade ter sido totalmente invadida pela água. Minha cidade foi inundada. Sou morador de Canoas, meu bairro foi um dos mais atingidos em Canoas, tá. E eu tive que sair às pressas da minha casa, como eu já havia relatado no vídeo anterior aqui do canal. Tive que sair meia-noite da minha casa, então tive que deixar tudo para trás, né, perdi tudo realmente que eu tinha. Consegui pegar algumas coisas, mas muito poucos, tive minutos para fazer isso. Meu computador foi uma delas, é que eu preciso dele para me trabalhar aqui com o canal no YouTube. E realmente fiquei sem nada, pessoal. Então, alguns inscritos aqui do canal me deram a ideia de criar uma vaquinha online, né, para me arrecadar alguns fundos para conseguir recomeçar a minha vida novamente. Então, eu peguei e criei essa vaquinha hoje. Quem quiser fazer uma doação de qualquer valor que não vai fazer falta para vocês, o link da vaquinha vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, passado isso, vamos agora continuar o nosso vídeo. Bom, então, para a gente criar o nosso vídeo com a inteligência artificial do vídeo de hoje, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui. O nome dela é VideoGen. Aqui na página inicial da ferramenta, tem bastante informação sobre ela. Pode dar uma conferida melhor depois. Tem bastante informação aqui, galera. Então, vocês podem conferir mais a fundo depois, tá? Para vocês criarem a conta de vocês, basta vocês clicarem aqui nesse botão e começar a utilizar a ferramenta de maneira gratuita, como está informando aqui. Então, com a conta de vocês criadas aqui dentro da plataforma, vocês vão se deparar com essa página aqui. E é aqui que a brincadeira vai começar. É muito simples criar um vídeo aqui com essa plataforma. E a gente tem algumas opções para criar aqui dentro dela. Para a gente começar a criar o nosso vídeo, basta clicar aqui em Generate a Vídeo. Aqui a gente tem essas três opções, tá? Eu vou utilizar aqui essa primeira opção, iPrompt. E a gente ainda pode aqui escolher qual o tempo de duração do nosso vídeo. Galera, bem legal aqui essa função também dessa plataforma. Criando um vídeo aqui bem pequeno. Criando um vídeo de até dois minutos na conta gratuita. Aqui embaixo a gente ainda pode escolher qual vai ser o estilo do nosso vídeo. Informativo, dramático, casual, profissional, persuasivo, enfim. A gente pode escolher aqui. Então, aqui eu vou criar um vídeo, por exemplo, de dois minutos. É, dois minutos tá legal. Eu vou escolher aqui um assunto para o meu vídeo. O assunto do meu vídeo vai ser Inteligência Artificial. Um assunto do meu vídeo adicionado aqui na caixinha. Eu vou escolher aqui qual vai ser o estilo. Vai ser estilo informativo. E agora aqui é bem simples. Basta clicar aqui para gerar o script. A ferramenta vai me trazer um script aqui em inglês, tá pessoal? Como eu falei, a ferramenta me trouxe aqui o script, mas está em inglês, tá pessoal? Então, a gente precisa traduzir aqui esse script para o português do Brasil. Se a gente clicar aqui em Generate, a gente vai ter um vídeo aqui todo em inglês, tá? Com a narração em inglês e com a legenda em inglês. E não é isso que a gente quer, né? A não ser que você queira criar um vídeo aí para a gringa, né pessoal? Aí você pode clicar aqui em Generate e continuar aqui a criação assim mesmo como está em inglês. Mas no meu caso aqui eu quero um vídeo em português do Brasil. Então eu vou copiar aqui esse script que a ferramenta me trouxe. Copiar todo o script. E vou jogar aqui no Google Tradutor. Vou pedir aqui para o Google Tradutor traduzir para mim. E aqui está o meu script do vídeo prontinho. Totalmente traduzido. Então eu vou copiar aqui o meu script. E vou levar aqui para a minha ferramenta mais uma vez. Vou apagar aqui. Script e vou colar meu script em português do Brasil agora. Agora aqui pessoal, em Voice, precisa mudar. Vamos escolher aqui uma dessas vozes, tá? Eu fiz teste aqui e gostei bastante dessa voz aqui, File. Precisa ser aqui, tá pessoal? Em Multilingual. Ficar uma voz melhor, tá? Então feita aqui essa configuração de acordo com a voz que você gostou. Você pode clicar aqui em Captions. Para as legendas, né? No caso aqui eu vou manter como está mesmo. Você pode configurar aqui da melhor maneira possível. Vou voltar aqui então para a voz. Está aqui selecionada a voz que eu escolhi. Agora aqui é só clicar em Generate. e aguardar aqui a ferramenta trazer o resultado do nosso vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, podem perguntar aqui nos comentários, que assim que possível eu vou responder vocês. E aqui está o resultado, pessoal. Como vocês podem ver, fica um vídeo bem legal. Vou dar um click para a gente ver juntos. A inteligência artificial, ou IA, é um campo em rápido crescimento que tem o potencial de revolucionar a forma como vivemos e trabalhamos. Na sua essência, a IA refere-se ao desenvolvimento de sistemas informáticos que podem executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, tais como percepção visual, reconhecimento de fala, tomada de decisões e tradução de idiomas. Um dos principais componentes da IA é o aprendizado de máquina, que envolve o treinamento de algoritmos para reconhecer padrões em dados e fazer previsões com base nessas informações. Este processo permite que os sistemas de IA melhorem o seu desempenho ao longo do tempo, sem serem explicitamente programados para o fazer. Existem muitas aplicações diferentes de IA em vários setores. Na área da saúde, a IA pode ser usada para analisar imagens médicas, prever resultados de pacientes e até auxiliar na descoberta de medicamentos. Nas finanças, os algoritmos de IA podem ser usados para detectar atividades fraudulentas, otimizar estratégias de negociação e personalizar as experiências do cliente. A IA também está a ser utilizada na indústria dos transportes para desenvolver carros autônomos. Então pessoal, como vocês podem ver, fica um vídeo bem legal. E como eu falei, caso vocês não gostem aqui dessa voz, vocês podem utilizar qualquer uma das outras vozes disponíveis aqui na plataforma. Então aqui como eu falei para vocês, vocês podem fazer vários vídeos de maneira ilimitada. Para isso, vocês podem aqui simplesmente colocar o vídeo para rodar como eu acabei de colocar e gravar em a tela aqui pessoal. Vocês podem fazer quantos vídeos quiserem. Muito simples. A ferramenta também disponibiliza aqui a opção de download, tá? Mas no caso aqui vai ser limitado daí, tá galera? Então, quem quiser fazer vários vídeos, utilize a técnica de gravar a tela, tá? E assim você vai poder fazer muitos vídeos aqui utilizando essa plataforma. Tudo de maneira gratuita. Eu espero pessoal que essa ferramenta aqui de inteligência artificial para a criação de vídeos realmente venha ajudar vocês aí nas suas criações. Porque eu sei que é muito difícil a gente começar um canal aqui dentro do YouTube, né? Querendo trabalhar aí com vídeos na internet. E não poder aí criar por não ter recursos. Então, essa ferramenta aqui, vocês podem criar muitos vídeos utilizando a técnica que eu passei para vocês de gravar a tela. Vocês podem utilizar aí qualquer gravador de tela, como o OBS Studio, que é totalmente gratuito. Ou muitos outros gravadores aí que tem no mercado. É só fazer uma busca rápida aqui dentro da plataforma do YouTube mesmo e você vai achar muitas opções e vai gravar a tela de forma gratuita. Então pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.